Baila é hora de viver Que nem chegou a hora de crescer Enfrentar seus medos e ser E você nasceu pra ser Brilhar com alegria de viver Brilhar com alegria de viver Sente medo, tudo bem Sente nojo também Sente raiva, é natural Mas controle seus sentimentos, afinal Relenche com alegria de viver Brilhar com alegria de viver Brilhar com alegria de viver Brilhar com alegria de viver Sente medo, a hora, tudo bem Mas controle seus sentimentos, afinal Brilhar com alegria de viver Brilhar com alegria de viver Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!